O que é isso? É lá do sul, no interior do sul. É lá do sul. Tá escovando a minha. Eu pedi uma. Eu pedi uma e não terminou nem. Nem falou. Então ganhei essa. Eu vou ferver uma daquela gelada. Pegue aquela do Rafa lá. Tinha uma Luanda também. Nossa, essa aqui ela tá muito estressa. Não tô brincando. Tem a Danoela. A Mano no troca a Danoela tá lá novinha. Ah, mas ela tá sentindo uma coisa da Flávia. É, é muito mais fácil. Não, é que a gente falou que ia ferver a do Rafa. Você viu como é que ela tá do Rafa? É que a do Rafa tá toda assim, ó. Ah, então? Não. A do Anoel tá novinha. Mas a do Anoel eu dei pra Manu. A do Anoel eu dei pra Manu. Eu dei pra Manu. Ela tá toda arregaçada, não. Não, pode escovar a caminha. Ela não tá arregaçada. Quem pega a frase, não é de caminho. Pega isso voando, né? É, pega isso voando. Ganhei essa, gente! Uhum. Ganhei, então vamos. Mentira! Sério? Tá vendo? Hoje eu tô melhor do que ontem. Então vamos. Agora com a Angela também. Vamos de novo. Vamos conversar sobre atualidades? Vamos conversar sobre atualidades. Atualidades da casa. Eu queria que tinha essa brincadeira assim, ó. Eu vou falar que eu não conhecia a cidade. Assim, ó. Que eles falavam em casa, assim. Que eles falavam em casa, assim. E a gente tinha que ter falso ou verdadeiro. É. Com isso acontecendo agora. É. Tipo assim, o ator do lado de tal morreu agora. O Obama ganhou as eleições. Verdadeiro! Não, mas eu queria a resposta também, né? Não! Daí, sim, gente. A pontuação. Tipo falso ou verdadeiro. A gente ficava um passo atrás, entendeu? Eu vou voltar na USP. Tá, eu tô com um jogo lacrado em casa que é muito bom. É... Banco Imobiliário. Não. Eu vou enciclopédia. Eu chamo enciclopédia. Cara, cara. A gente fala essa, né, Rodrigo? A gente vai tirar lá e a gente vai jogar certo. Mas bêbado? Tem que ser bêbado. É, tem que ser bêbado, né? E... Sai uma pergunta. Vai todo mundo morar junto quando sair daqui, né? Eu com a Manu, o Rodrigo com o Dan, a Isis com a Karine. Quem mais é morar junto? Eu já assinei até o contrato, velho. Tô sem casa. Pô, cara, eu vou fazer uma coisa com vocês também. Gente, agora que eu ganhei a brincadeira, vocês querem parar? Agora eu empolguei. E aí sai a fichinha e tem que responder? Não, sai uma ficha assim, fica na galera. É que agora os assuntos estão rolando. Cada um pegar a ficha primeiro pra ler. Que assunto? Ué, assim conversando. Essa brincadeira é bom quando tá no tédio, sem ninguém saber falar. É. Daí sai uma pergunta, bicho. Daquelas assim, é, que é quase impossível alguém saber. Tipo, o que significa entrefino, por exemplo. Nossa, eu não ia gostar de brincar disso não. Aí, cada um fica com um papel e uma caneta na mão. Cada um fica com um papel e uma caneta na mão. E aí cada um tem que escrever uma resposta. Do que que seria isso? Todo mundo entrega o papel pra essa pessoa que tá com o cartão. Deve ser engraçado. Todo mundo entrega o cartão pra essa pessoa que tá lendo. Aí essa, e é um tabuleiro com um monte de peãozinho. E aí essa pessoa que tá lendo, ela vai ler a resposta de todo mundo. Inclusive acerta, que tá no cartãozinho. Só que vai falar em qualquer ordem. E aí as pessoas vão escolher uma resposta daquela pra falar qual é a verdadeira. Hum. Então, se a pessoa acertar a verdadeira, mesmo que vem no cartão, ela anda três casas. Se, por exemplo, o Rodrigo falar que acha que a resposta que a Isis escolheu é a verdadeira, A Isis anda um. Ah, tá. Cara, mas assim, sai cada absurdo dos absurdos, brother. E é muito sério você escrever assim, nessa do entrefino, eu lembro porque foi a que eu disparei. O que que é entrefino? Entrefino, na verdade, é nem fino nem grosso. Só que quando o cara deu assim, nem fino nem grosso, achando que era um idiota que tinha escrito. E eu escrevi, entrefino é a parte interna da gola de uma camisa social. Que eu lembrei de uma frase que tem na frase. Nossa, você me encajou também não. Tá, mas entrefino é a parte da entretela e tal, não sei o que é. É, mas perto de entretela. Cara, mas todo mundo votou na minha resposta. Todo mundo, todo mundo. Ah, entendi. Aí tu ganhou voto. Aí você anda, a quantidade de pessoas... Aí todo mundo que vota... Ah, tá. Se todo mundo, são cinco que escolheram a minha, eu ando cinco casas. É melhor às vezes que acertar. É melhor às vezes que acertar. Eu gosto de saber mentir. E qual é o contrário de volátil? Volátil? Vocátil. Vem cá, sobrinha. Qual que é? Vem cá, sobrinha. Volátil, vem cá, sobrinha. Vamos lá. No início do nada, ela vai... Qual que é o contrário de volátil, né? Acho que vai ser sério, né? Vamos, viu? É... É, muito mais. A gente tem que ter pensado. O que que é branco não é leite e serve pra beber? Branco. O que é branco? Não é leite e serve pra beber. Leite condensado. Cala, vou te perguntar. Pode ser. Copo. Copo. Caneca. É branco? É xícara. Leite condensado. O que é que um pato faz com uma pata no quarto escuro? Peraí. Patinhos. Manca. Manca? Sim. O que o pato faz com uma pata no quarto escuro? Nossa. O que é que meu bule? Você vê que é daqui? Será que se machuca? Não, não. Eu vou fazer a pena pra lá gritar. Hoje, o que é? Bico mais um bico tem água, mas não vou. Fico em cima do telhado. Bully. Já. Você começou pelo final da piada, cara. Já contou. Cara, socorro! Meu Deus do céu, cara. Vou fazer a cara do bule. Mãe de lista. Nossa senhora, velho. Vai brincar de FBI, falso. Foi pela que é a minha do bule. Ai, gente, isso aqui é. O que é a minha do bule? Ai, a gente não se engraçou. Não é a gente que é sem graça. Tu que não tem o dou pro piada. Ela foi minha amiga de verdade. Meu Deus do céu. Eles acham que a gente bebe. Eles acham, eles juram que a gente é bêbado. Quando o remédio pra gente acha que a gente esquece o mundo. Tô cabeça vira uma hora, isso. Ai, Jesus. Jesus. Toma aí, ó. Beleza. É sempre assim. Na hora que a gente tá tranquilo e tal. Na hora que tá surgindo os assuntos, né? Não, não, não. Ah, é, o bule da pia, tudo bem? É, começa lá. Que isso, cara? Imediatamente. Não, não tá na piscina. Eu tenho... Eu tô no... E a Natália tem que ir lá pra casa do coelho. Não tá bom ainda. Ô, Flavinha, essa serve é pra você também. Ah, você viu. Atenção, Flavinha, dirija-se imediatamente para dentro da casa do coelho. Por que ela é na casa do coelho? Porque ela é baixinha. Porque ela é neném. Ela é vaga lá dentro. Você pode ir com ela de mão andada, isso? Não fingir. Você também é baixinha. Ah, não, isso aí, só a bunda não passa na porta. Olha a gigante falando. Angelice. Como você tem 1,80? Né, Flavinha? É bem mais alto que você. É 1,70. Eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Primeira coisa que eu te ver é que a Flavinha, ela é quase exatamente do meu tamanho. Então, vocês podem ir, mas é que se sabe quando você passa na mulher. Porque a japa... Não, é mais aceitando. Então, mas na verdade, essa piada começou com a Flávia hoje na casa, na gente nem para aquela japa, né? Teve que nem colocar as cabeças pra baixo na casa. Aí surgiu a piadinha do... Atenção, Natália, dirige assim imediatamente para dentro da casa do Coelho. Imediatamente, Natália, você tem que ir logo. Uma anjo de alta, né? Ela tem 1,80. Ela tem 1,80, né? Não, o cara é o Victor falando de mim, né? O que você vai fazer? Eu vou tirar um pouquinho da minha barbinha. Essa é a mesma, Natália, que o Dan usou? Eu vou fazer um tiro na sobrancelha, assim, do... O que você quer? Do Guadinho, né? Nossa... Isso é um corte na sobrancelha, assim, olha. Meu Deus, né? A Natália pegou a manha já. Né, Natália? Uhum. Uma mão ainda, sem tesoura. Aí eu vi o domínio. Sem tesoura não, sem pente. Sem pente, é. Opa, cortei uma parte do teu nariz. Aproveita e tira aquele espelhinho de dentro da minha barriga. Eu vou tirar depois. Não. Ritinho. Faz foto aí. Como é que é a foto? Primeiro é a séria. Sério? Primeiro é braba. Mas a gente é um casal, não é mesmo? Braba. Agora... Agora... É uma foto sexy, Caminho. Foto sexy? Assim. Como é que é uma foto sexy? Rafa. Oi? É gangster. Muito gangster. Todo mundo, na verdade. Essa lateralzinha. Eu tô com uma falha do lado aqui. Que eu vou só consertar com a máquina depois. Tá falhado inteiro. Passa mais um pouco. Cara, eu tô com falhas aqui que eu tô ficando careca, velho. Aí, é de careca, velho. Não, aqui é falha de careca. Tá caindo no cabelo mesmo. Três meses pra casa que tá caindo aqui, ó. Deixa a Isis arrumar. A Isis leva a jeito. Já passou, já tá bom. Vem aí, Isis, pode vir. Não, eu vou só raspar depois. Tem que tirar só aquela divisão ali que ficou aqui, ó. Nossa lateral. É. Quer fazer agora? Não, Dan. Espera aí. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Mas é só a lateral ali que tem que fazer. É com uma tesoura. Tô triste as horas. É o quê, cara? Senta aqui, Caio. Vamos ver isso. É falha de careca que eu tenho já. De três meses pra cá eu perdi muito cabelo. Muito cabelo. Três meses pra cá. Mais do que minha vida inteira. Aí, ó. Não tô mais. No ano passado, cara, tipo, eu fiquei sem cabelo. Sem sabe aquele buraco? Tá. Vamos retrasar. Olha aqui, vem cá. Ah, usaram a minha pasta de novo. Já ia ver a gente de mim. Ah, tá. Agora tá lindo. Ah, ficou legal. Olha só a dança. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos cantar. Ele é de uma vez. Ficou legal. Sim, sim, sim. Tem um buraco mais profundo. Ai, ficou legal. Ficou legal. A mamãe tá com a dor. Vamos ver se ele não tivesse cabelo, Fabinho. A mamãe tá com a dor. Ficou muita dor porque ficou mega ruim. Ficou muito ruim. O melhor é a gente que a Manu fala. A Manu foi toda delicade. A Anu foi toda a facilidade. E ação. A Anu fez a foto. Eu ainda, eu ainda tenho que não magoar a sua foto. A Anu fez a foto. Foda até a foto assim também. Não é, gente. Eu tô sendo verdadeira. Pior é o povo ficar falando e não mandar ele arrancar, que é trem. Não, ele tinha que botar tudo. Começar do zero. Vida nova. Não. Aqui em cima dá pra manter. Tem que passar na máquina. Manter como? Não, então enrola aqui porque tá com três camadas. Super diferente do cabelo. Se não der, pega uma tigelinha e coloca na minha cabeça. Só bota em volta assim, ó. Em volta da tigelinha. Tá bom, não deixa isso, né, cara?